Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse lacinho de fita de cetim, tá? Eu fiz ele nesse tamanho de fita, se eu não me engano é o número 9, e fiz ele nesse tamanho, se eu não me engano, essa aqui é a número 5, tá? Pra fazer esse aqui, eu vou fazer esse tamanho agora, esse tamanho maior, tá? Pra vocês. Essa aqui, eu cortei as tirinhas com 20 centímetros, e essa aqui, minha nozinha, eu cortei com 16 centímetros. Então, gente, vocês vão pegar a fita até aqui, ó. Essa mais fininha, que eu fiz esse aqui, eu acho que ela é a número 5, mas deixa eu ver quantos milímetros ela tem. Ela tem 22 milímetros, e essa aqui, que eu acho que é a número 9, ela tem 38 milímetros, tá? Então, você vai pegar duas cores de fita, que combinem, e aí você vai cortar 4 pedaços de cada uma, de 20 centímetros. Então, vai ser 4 pedaços de 20 centímetros dessa, e 4 pedaços de 20 centímetros dessa, tá? Você vai cortar, aqui eu já cortei, ó, você vai cortar, e vai, com 20 centímetros, e vai queimar nas extremidades, tá? Pode queimar com isqueiro, pode queimar com a vela, no caso aqui, eu queimo com aquela máquina de cortar fita, tá? Bom, depois que você cortou, os 4 pedaços de cada cor, você vai juntar as duas, ó, aí você vai colocar assim, ó. Aqui é o lado brilhoso, e aqui é o lado brilhoso. Então, vai ficar o lado, pra dentro, os dois lados foscos, tá? Aí, você vai pegar, vai marcar, você vai marcar aqui 1 centímetro e meio, ok? Vai marcar aqui 1 centímetro e meio, tá vendo? Vai virar ela pra cá, ó, aqui onde tá 1 centímetro e meio, vai puxar aqui, e colocar esse biquinho bem aqui, ó. Depois, você empurra aqui, e coloca alguma coisa pra segurar. Aqui, eu tô colocando aquele jacarezinho pra fazer fivela, tá? Aí, você vai pegar a outra, vai ser duas pra um lado e duas pro outro, tá? Aí, a gente vai marcar aqui 1 e meio e vai dobrar, tá? Eu fiz aquela lá pra esse lado, agora eu vou fazer pra esse. Então, são duas pra um lado e duas pro outro, as outras já estão feitas aqui, tá? Aí, você vai trazer pra cá, ó, na marquinha, tenta deixar ela sempre retinha, vai puxar aqui e puxar esse biquinho bem pra cá, tá vendo? E empurra essa parte aqui. Pega o biquinho de pau, o patinho aqui, o jacarezinho, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Ela vai ficar assim. Tá vendo? Aqui, ó, a parte maior pra fora, a parte maior pra fora, a parte maior pra fora, e essa aqui era pra ser a parte maior pra fora. Então, a gente vai pegar... Vai... Ela tá pra esse lado, então, ela precisa ser pra esse lado, pra ela ficar com a parte maior pra fora. Tá? Aqui, ó, em um centímetro e meio, vamos puxar aqui... E... Pronto. Aí, o que que a gente vai fazer? Ó, tá vendo? A gente vai pegar a linha e a agulha. Eu gosto de usar essa linha mais grossa, ó. Você quer uma linha mais grossa, tipo linha pra pêssego ponto. Do que a linha mais... Desculpa, do que aquela linha normal, tá? Porque, como a gente vai puxar, pra não correr o risco de quebrar. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar uma linha avó, ó... Aqui, ó. Você vai colocar ela nessa disposição e vai passar a linha avó aqui, ó. Ele vem com essa aqui, vem nessa, aí vem aqui, ó. E vem até aqui, pra gente poder juntar ela, tá? Não precisa ser uma linha avó muito grande, nem também muito pequeno. Então, vamos lá. A gente vai começar nessa aqui. Você vai fazer assim... Uma linha avó normal. Tira aqui e segura. Esse biquinho aqui, ele tem que ficar bem preso, que se ele soltar, não vai dar certo. Então, você vem aqui... E... Ó... Põe aqui no finalzinho dele, que é pra segurar aí, tá vendo? E volta nele de novo. Pra segurar esse biquinho. Ok? Aí você vem... E continua alinhando. Pronto. Aí você vem aqui na mesma... Na disposição que a gente colocou, ó. E vem alinhavar isso. Ok? Tira aqui, dá uma ajeitada se for necessário. E vai fazer da mesma forma pra prender... Esse biquinho. Coloca aqui no finalzinho dele. Sobe nele e desce nele. Pra que ele fique lá. Agora, esse... Tá? A gente vem assim, com a agulha aqui. Nessa partezinha aqui, tá? Aqui, ó. Aí vamos alinhavar. Tira aqui o... Ajeita. De novo, vamos prender esse... Essa... Essa pontinha. Tu vai sempre ajeitando se tiver necessidade. E agora é isso aqui, ó. Essa aqui, nessa pontinha. Pronto. Pronto. Depois que a gente alinhavou todo ele, a gente vai ajeitar aqui, ó. Vai pegar aqui o nozinho que a gente deu no começo, vai passar a agulha aqui por dentro dele e vai puxar. Tá? Pra ele fechar. Com cuidado, porque mesmo a linha sendo grossa... Então, pode quebrar, né? Então, vamos afastar aqui, ó. Aí a gente puxa. Esse aqui, ele... Pronto. Daí a gente puxa. E aí a gente vai dar um... Dois nozinhos aqui pra segurar, tá? Então, gente, ó. Tá aqui, eu fechei o circulozinho, dei o nozinho. Aí você vai fazer assim. Essa parte pequena, você vem com ela aqui pra dentro da grande, ó. E... E ajeita aí bem direitinho. Tá vendo? Vai ajeitando. Aqui do outro lado, ó. Essa parte pequena, você coloca ela aqui... Pra dentro dessa grande. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Tá vendo? Aí o que que a gente vai fazer agora? A parte pequena... Pra dentro da grande. Aqui ficou errado. Ficou a grande pra dentro da pequena. Pequena. Pronto. Pra dentro da grande. Tá vendo? Aí o que que a gente vai fazer? Eu já cortei aqui a renda, tá? Essa renda aqui, eu coloquei 37. Lá na minha fanpage tem... Tem a tabela pra você saber o tamanho. Em relação aos meses que o bebê tem, tá? Vou deixar aqui embaixo o endereço. Aí você vem aqui... Dá um alinhado. Deixa eu prender aqui. Ok? Pra prender... Pode voltar aqui... E dar um nozinho aqui. Pronto. Depois que você fizer isso... Aí você vai pegar o laço... E vai pegar o laço... E vai pegar o laço, dá uma ajeitadinha nele, tá? E vai colar ele aqui com a cola quente. Minha cola quente, ela não tá vindo até aqui por causa do... Da tomada. Então, eu vou passar a cola quente aqui. Ó. Porque o laço, ele vai ficar assim, né? Então, eu vou passar a cola quente aqui e vou pregar a... A renda aqui, né? Tá? Pronto. Ó. Passei a cola quente aqui. Aí eu venho aqui com a minha renda e... Prego... Aqui atrás do laço. Ok? Você ajeita sempre ajeitando. Até ele formar o jeitinho certo. Aí você vai pegar... Aqui no caso eu peguei uma tirinha da fita mais escura de... Dez centímetros, tá? Aí o que que eu fiz? Eu fiz assim. Eu dobrei ela aqui. E depois dobrei ela aqui. Tá vendo? Aí queimei de um lado e do outro. Aí a gente vai colocar ela aqui no meio do laço. A gente vai deixar essa parte da abertura pra cima. Ela tem que terminar em cima que é onde vai a manta. Pro acabamento ficar... Desculpa, não tava indo pra ver, né? Essa parte aqui do acabamento, onde a gente queimou, ela tem que ficar pra cima, tá? Se eu botar ela assim, ela vai ficar pra baixo. Eu quero que ela fique pra cima. Então, eu vou começar aqui de baixo. Pra ela ficar pra cima. Vou passar a cola quente aqui, tá, gente? Passei a cola quente, eu venho aqui, ó. Prego a fitinha. Venho pra frente. Dou a volta aqui na frente. Sempre ajeitando. Tá? Sempre o lado... O pequenininho por dentro do grande, tá vendo? Puxo aqui. Um pouquinho. Não precisa puxar muito. Tá? E ajeitando sempre. Aí, ó. Ela vai passar aqui por trás. A gente ajeita aqui também. Vou passar uma colinha aqui atrás, tá vendo? Eu vou pegar um bastãozinho de cola quente que a minha acabou. Já volto, tá? Pronto, ó. Passei a cola quente aqui atrás. Vou puxar ele. Cobrir essa parte, né? No início. E aí, vou puxar aqui, ó. E colar essa parte aqui na frente. Ó. Passei a colinha aqui, tá vendo? E vou... Colar ela aqui na frente. Depois que eu colei aqui, eu dou mais uma ajeitada. Vou passar a cola quente aqui, ó. Vou passar a cola quente aqui, ó. Vou cortar a monta. Vou pegar essa monta aqui de estraça. Cortar. Eu vou medir aqui e cortar nesse tamanho aqui. No caso, foi quatro estraças aqui e onze aqui, ó. Aí, eu vou colar ele aqui. Não pode ir muito pra baixo por causa da cabeça do bebê. Aqui, ó. Não pode ir muito aqui pra baixo por causa da cabeça do bebê. Mas também não pode ficar aparecendo muito aqui, entendeu? E aí, você vai colar ele aqui. Tá? Eu vou dar essa ajeitada nele. Ajeitar aqui os laços. Essa parte dos laços. Ver se tem algum lugar que precisa colocar um pouquinho de cola. Colocar aqui o estraça. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês ele finalizado. Gente, uma coisa importante que eu tinha que dizer pra vocês. Que a gente se engana muito. Até eu, quando vou fazer, me engano também. Ó. Essa parte pequena aqui. Tá vendo? Ela tá errada do jeito que ela tá aqui, ó. Ela não fica solta assim pra fora. A gente pode puxar pra fora e botar pra dentro. Entendeu? Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ela fica aqui, ó. Dentro do laço. Quer dizer, ela não tem como sair lá pra fora. Tá vendo? O laço grande fica em volta do laço pequeno aqui, ó. Na parte menor. Tá bom? Então, ele fica assim. Não assim. Ó. Ele não fica assim. Um laço pequeno solto. Podendo sair e voltar. Não. Tá? Esse aqui confunde realmente a gente. Eu já fiz laço errado. Que tive que desmanchar todinho. Porque eu coloquei essa parte pequena sem querer pra fora. E ela não fica, tá? Ela fica aqui dentro. Sem poder sair. Ok? E outra coisa que eu queria dizer pra vocês também. Depois que alinhavar todinho as quatro partes. Você puxa bem o alinhado, tá? Até onde não der mais. Tá bom? Bom, gente. Tá aqui o nosso laço finalizado. Tá? Dentro. A parte pequena dentro da grande. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Compartilhem esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Pra assistir os outros e os próximos vídeos. E... Até a próxima. Obrigado.